Smart veículos recheadíssima de vantagens especialmente feitas pra você porque aqui você parcela sua entrada em até 12 vezes no cartão, olha que bacana e só aqui você tem aprovação rapidamente com apresentação de SIC e IRG Palio 1.4 Atrativ Flex completo 2011, entrada pequenininha mais parcelinhas de 5,49 pra você trago pra você também hoje Zafira 2.0, expressão completa mais banco de couro 2012 mas câmbio automático, top, top de linha esse carro, hein? o valor dele era R$ 39.900, hoje você vai pagar R$ 36.900, corre pra cá agora outra opção bacanérrima pra você, Strada 1.4, cabine simples Fireflex 2011 pronta pra trabalhar e pra você fazer dinheiro, hein? a entrada você já conhece, aquele valor muito pequeno e as parcelas de R$ 487, corre pra cá não demora, Smart Veículos fica no coração de Sorocaba, rua 7 de setembro número pra você anotar 568, telefone também 3035 4751 o site bacana você acessar www.smartveículos.com.br e como sempre, seja inteligente, seja smart! C'est a liberdade e at geven Lynch www.smartveículos.com.br e aí